Essa galera que canta agora Essa galera que canta agora É cheia de vida Essa galera que canta e ama Descendente do amor, de Deus Canta, canta, canta a 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 Deus Essa galera que canta agora É cheia de vida Essa galera que louva e ama Descendente do amor, de Deus Essa galera que louva agora É cheia de vida Essa galera que louva e ama Descendente do amor, de Deus Louva, louva, louva a 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 Deus Canta, canta, canta Deus Canta, canta, canta Deus Louva, louva, louva Deus Louva, louva, louva Deus Canta, Deus, louva Deus Vamos fazer um grande barulho pro senhor Vamos fazer um grande barulho pro senhor